Outra coisa importante, todo mundo perguntava sobre a Universidade do Tênis de Mesa, sobre esse novo momento do Brasil. Então, foi uma pergunta muito feita, inclusive, pelos líderes da ITTF lá. Outra coisa, a maioria dos estudos apresentados pelos vários profissionais lá, então, assim, os profissionais que trabalharam conosco lá, que eram multidisciplinares, eram profissionais da seleção sueca, do Comitê Olímpico Sueco. Então, eram profissionais que não eram do Tênis de Mesa. E a maioria dos estudos que eles apresentaram nas classes eram estudos do Leite, eram estudos do Segato, eram estudos brasileiros. Isso também foi uma coisa muito interessante, porque a gente sabe da carência de estudos acadêmicos do Tênis de Mesa no mundo. e parte dos estudos apresentados, a maior parte eram estudos brasileiros. Então, isso também deu para perceber que isso é um fenômeno mundial.